Olá pessoal, já estamos entrando na segunda semana, na segunda quinzena de janeiro. O céu dessa semana cobre o período de 14 a 20 de janeiro. Muita coisa rolando essa semana. Pega aí o caderninho, eu ainda sou daquelas que anota tudo, papel, caneta, sou desse estilo. Mas faça as anotações com as ferramentas que você estiver habituado. A semana transcorre em sua maior parte sobre reflexos da lua nova até o dia 18, na quinta-feira, quando a lua crescente entra e passa a dominar o calendário. Ainda dá tempo, pessoal, para definir as nossas intenções, aquelas do início do ano, né? Fazer a lista de propósitos para o ano, para dar tempo de impulsioná-los, dar aquela força para eles durante a lua crescente que começa na quinta-feira. Se você puder me contar, dentro da sua lista de intenções, qual é que está em primeiro lugar, se for publicável. A minha eu já vou dizer qual é. Um ano mais simples, simplificando as coisas. Menos é mais. Esse é o primeiro número um da minha lista de intenções. Me conta aqui a sua. Sol em Capricórnio, inspirado por Netuno, consegue trazer fluidez onde pusemos a nossa atenção. Nos dando aquela sensação gostosa, maravilhosa, quando as coisas acontecem naturalmente. Ah, beleza, né? Mercúrio, também em Capricórnio, faz uma dupla aliança. Primeiro com Saturno, promovendo ideias pragmáticas, mente organizada e concentrada e super afiada para resolver qualquer parada. Na sequência, a aliança é com Júpiter, e aí é melhor ainda, promovendo ideias que abrem caminhos e nos levam longe. Conversas, acordos, não encontram resistência. O cara do lado de lá, o sujeito do lado de lá, topa a proposta, topa a conversa, topa o acordo. Mas, para o final da semana, Vênus se embaralha com o Netuno. Aí é perigoso. E alerta contra armadilhas e avaliações equivocadas nos negócios e nos afetos. Fazemos escolhas erradas com muita facilidade. Crente que estamos acertando. Fechando a semana, Sol, nos estertores do signo de Capricórnio, enfrenta, na saída, Plutão, igualmente se preparando para finalizar sua temporada no signo de Capricórnio, onde esteve desde 2008. Importante, essa saída desde Capricórnio e entrada em Aquário. Sob Sol, Plutão, temos lucidez e coragem, nervos, para passar a tropa e revista e ver, de uma vez por todas, o que e quem fica, o que e quem sai. Quem estiver no limite da risca, possivelmente sai. E Sol ainda, nessa semana, ingressa no signo de Aquário, no dia 20, e permanece até 19 de fevereiro. Sol em Aquário nos convida a mudar de assunto, ou pelo menos mudar o enfoque do assunto. Experimente um outro olhar. Esse é o convite de Sol em Aquário. Plutão muda de signo e ingressa em Aquário, no dia 20, e governará as profundas transformações que nos guiarão durante os próximos 20 anos. O que vem por aí? Para saber tudo sobre isso e muito mais, assista a palestra Previsões 2024. Foi dada no dia 10, ao vivo, mas está gravada e disponível para vocês. Veja aqui na descrição do vídeo como é que vocês acessam essa palestra. Tchau.